Casa e Companhia. Oferecimento, Modecol. Alta classe e imóveis sob medida. Keristop. Experimente o melhor. Keristop. No Beira Mar Shopping. Espaço Inox. Soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero. Metais que conquistam. Mazote. Objeto de estima. Lupa. Construção planejada. Ouse Iluminação. Rua Vitor Konder 372. Oriente Company Tapetes Persas. A medida perfeita para a sua personalidade. Quem quer conhecer o mundo, precisa antes conhecer a Laje Tour. Arte para o bem. Saiba mais sobre o Paint a Future, o projeto que reúne artistas em torno de causa nobre. Arrecadar verba para melhorar a vida de crianças carentes. O projeto Paint a Future, a proposta dele é realizar o sonho das crianças carentes. Tem uma holandesa que veio aqui, é a quinta edição do projeto, e ela vem e traz pintores do mundo todo, pessoas muito interessantes, muito bem cotadas lá fora, que se engajam ao projeto por acreditarem nela como pessoa e como ser humano, que ela é uma pessoa encantadora maravilhosa. Ela vai nas comunidades, as crianças fecham os olhos e giram o pincel e desenham seus sonhos, pintam seus sonhos. E ela leva todos esses trabalhos para a ilha do papagaio, com o nome da criança, foto, tudo de que comunidade é. E os artistas ficam hospedados na pousada, é uma maneira de a gente participar desse projeto e ajudar também. E lá eles escolhem as crianças e o desenho e eles colam na tela e interferem com a sua própria pintura. Depois disso, é feita uma grande exposição para a venda desses quadros que revertem totalmente para realizar o sonho de cada criança. Este ano a exposição está num lugar maravilhoso, que foi gentilmente cedido pela Carol, ali no central da Bocaiúva. E está fazendo o maior sucesso, já foram vendidos alguns quadros ali. Então, os interessados em adquirir esses trabalhos podem estar com a Magda Keres ou com a Nádia Póvulas. Tem um lado filantrópico dessa compra, mas é um grande investimento também, Bete? Sem dúvida nenhuma, porque todos os artistas que participam do projeto, que vêm de fora, vêm da Holanda, vêm da Suíça, vêm do Chile, da Argentina, da Bélgica, eles são muito reconhecidos lá fora. E cada quadro vendido ajuda uma criança especificamente? Exatamente. Cada obra é feita para uma criança e vai para realizar o sonho dessa criança. As obras ficam no central até setembro. Muito obrigada pela audiência. Você assistiu Casa e Companhia, sua revista eletrônica de arquitetura e design. Mais informações sobre essa edição no nosso site, casetetv.com.br Aproveite bem o seu dia e divirta-se. A gente se vê!